Tá ouvindo? Você tá ouvindo essas batidas do coração? Não, como assim? A gente tá aqui no centro, no coração de Sampa! Ai gente, tá bom, vai, essa piada foi péssima, mas a verdade é que a gente tá sim aqui no centro de São Paulo, que é o coração da cidade, em frente à Galeria Itapetininga, e a gente vai ver o que tem de legal lá dentro. Vem comigo! A Galeria Itapetininga se diferencia de tantas outras que existem na região da Praça da República, porque é um reduto de colecionadores. Vários colecionadores abriram lojas próprias para troca, compra, venda e revenda desses artigos. Gente, eu tô aqui com o Sr. Carlos, da Águia Brinquedos Colecionáveis, e eu queria saber do senhor, como é que começou isso daqui? Bom, é assim, o colecionismo, né, ele sempre existiu. E eu estou com esse ramo há 15 anos, mas na Galeria eu tenho 8 anos que trabalho aqui. O senhor colecionava, então? Também era fanático por miniaturas? Eu era colecionador, e passei de colecionador para comerciante, então sou comerciante e colecionador. E como é que é o público que vem aqui? Porque a gente imagina que esse tipo de coisa é mais pra criança, mas não necessariamente, né? Não, tem crianças, tem adultos e tem idosos, né? Então, assim, o colecionismo pega várias gerações, dos anos 50, 60, 70, 80 e 2000. Então, eu tenho o público criança, tenho o público adolescente, tenho adulto, né? Tem até a gente que já tem idade, idoso, que gosta de brinquedo. Por exemplo, uma criança hoje, que nasce nos anos 50, já é um adulto, né? É um idoso. Mas ele vai lembrar do brinquedo que ele teve naquela época. E tem alguma miniatura que tenha mais saída, que o pessoal goste mais? Olha, o pessoal gosta muito, assim, de vários segmentos. Por exemplo, cada colecionador tem o seu gosto. Uns gostam de carrinhos, outros de bonecos, personagens de filme. O que mais vende muito é Batman, né? Batman sempre vende. Todo mundo gosta. Batman tem muita saída. Tanto criança ou adulto, né? E de celebridades da música, parece que o Elvis é bem que isso. E o Elvis é muito conhecido, com certeza. Todos gostam da Elvis, né? E como é que faz? O pessoal pode fazer um pedido? Ah, seu Carlos, eu gostaria tanto do, não sei, um bem específico, do Homem-Aranha. Com certeza. Fazer o pedido, eu marco uma data e eles vêm retirar. Se eu conseguir, eu retorno. Consegui. Caso contrário, eu falo, no momento não. Esse não tem jeito. Aí é guarda. É toda uma negociação até achar quem é que tem esse boneco. Isso, exatamente. Estamos aqui na Galdino, no Miss Magica e Coleções. E eu estou com o seu Galdino aqui, que é o dono da loja. Eu queria saber como que você entrou nesse meio, seu Galdino. Eu comecei colecionando. Então, através, assim, é um visto de quem coleciona. Geralmente, assim, você sempre consegue alguma coisa repetida. E na repetição, você vai trocando, trocando, trocando. Chega um momento que você termina virando comerciante. Aí você trabalha, compra, vende. Pega para a sua coleção e também para atender um amigo. Começa trocando. Depois, você tem tanta coisa que você termina tendo que vender. E daí foi que partiu para eu montar a loja. Mas não começou de criança. Então, você já vendia ou já era um jovem comerciante? Desde criança, nós já saímos na rua. Com cinco anos de idade, eu saí pegando tampinha de refrigerante, carteira de cigarro para fazer, tipo, como se fosse um dinheirinho. Então, assim, a gente já tinha esse... Eu já tenho essa cultura desde cinco anos para fazer essas coleções. Hoje, o que é o carro-chefe aqui? Hoje, o carro-chefe são o quê? São brinquedos, carrinhos, miniaturas e também moedas e cédulas de coleções. São brinquedos que são, assim, são coisas que a gente vai adquirindo um pouco de conhecimento, vai estudando, vai tudo. Não fica só numa coisa. Geralmente, você não fica só numa coleção. Se parte de brinquedos, aparece o pessoal com uma coleção no carrinho, você vai, compra, você vai, boneco. Isso aí, assim, você vai expandindo. Até cedas também, aqui também, se encaixa um pouco aqui também. Então, assim, é bem variado. Agora, quem não é colecionadora, por exemplo, não tem ideia de qual o tamanho desse mercado. Aqui na galeria, a gente viu que tem bastante loja do ramo, mas a gente não tem noção de qual que é o tamanho. Isso, então, assim, enquanto você não vê, não entra na galeria dessa, você não vê os brinquedos, não vê as vitrines, você não sente o que é que é diretamente. O pessoal vai falar para você, colecionismo, você não tem nem, você fala, colecionismo, uma obra de arte, alguma coisa. Não é isso, tem colecionismo de carrinho, de gente que, assim, que é fissurado. Vê um carrinho, ele quer pegar de todo jeito, ele vê uma moeda que é pegada de todo jeito. Ele vê uma coleção de brinquedos, ele quer, ele quer ter aquilo ali. Então, assim, é parte de dentro de você. E vem gente de todo o Brasil? De todo o Brasil. Aqui eu tenho cliente de todo o Brasil, pessoal que, vamos supor, vem passar férias. Porque, o que é que você fala? São Paulo nunca para. São Paulo é o centro. Então, assim, quem vem lá do Nordeste, vai falar, ah, feriado. Feriado de São Paulo, praticamente aqui, véspera de feriado, é um dos melhores dias que tem aqui. É quando o pessoal vem de viagem, aproveita para participar, para olhar. Dia de sábado aqui, está muita gente também, o pessoal que vem diretamente para colecionismo. Eu costumo dizer, assim, que essas minhas lojas aqui são bem diversificadas. Então, assim, tem dia que vem um atrás só de carrinho, tem outro dia que vem atrás só de boneco, tem outro dia que vem gente só atrás de moedas, assim. Eu não teria um dia para dizer, assim, é só... É só desse. É só daquilo. Sempre, quando eu fecho o caixa todo dia, sempre são bem variados e pessoas distintas. Até hoje, tenho cinco anos aqui na galeria. Eu nunca fechei o caixa sem acontecer assim. 50% de clientes que vêm diretamente, é sempre gente que vem rotativo, rotativo, rotativo. Que ótimo, né? Para o negócio é ótimo. Muito bom. É cada vez assim, o boca a boca que faz. Cada cliente que vem, fala para um, fala para outro, fala para um. E assim, cada vez vai vindo mais gente aqui na galeria. Bom, pessoal, esse foi o programa diretamente aqui da galeria Itapetininga, a galeria dos brinquedos no centro de São Paulo. Se você gostou, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para curtir os próximos vídeos. A gente se vê no próximo programa. Beijo, tchau, tchau.